Gente, partiu tomar a vitamina B12, porque a bariátrica... Ai, direto minha B12 baixa. Não sei se o problema sou eu. Gente, eu da última vez, doeu demais da conta. Mas a parte pior foi que ele abaixou assim, fazia assim, passava algodão com álcool pra, tipo assim, desviar a minha atenção da dor, mas... Eu pensava, ô miséria, mas precisa também ficar abanando os trens da gente, Deus amado. Mas vamos lá de novo, que o cara é gente boa. Oi, gente, vou falar um negócio pra vocês, viu? O trem tá feio mesmo pro meu lado. Cheguei aqui na minha casa já. Já tomei minha injeção pra contar um trem pra vocês. Eu tô até suando já. Arma aí, gente, que eu tenho que prestar atenção, que eu já não sou aquelas mil maravilhas. Ainda mais de ré. Deus me ajude. Tá bom. Melhor do que isso, vou falar pra vocês. Eu peguei até um pão ali pra mim comer agora, que eu tô... Eu tô suando, gente. Eu gritei hoje dentro da sala. Sério, tá me dando calor. Já que é a injeção da reação mesmo, mas... Cheguei lá. Era uma moça hoje. Falei, irmão. Pelo menos a sopradinha tá garantida, né? Pelo menos hoje é uma mulher, né? É que eu tô com safadeza, mas... Bem mais agradável do que um boy soprando os meus trem, né? Gente, acarcou, mas sem cerimônia. Nunca pensei, viu, filho, que eu fosse sentir saudade da tua sopradinha, banadinha. Nunca pensei. Puta merda, que bichona bruta. Nem deu uma ameniza... Nada? Ah, não. Ó, gente, dá condição lá, não. E eu não queria tomar o comprimido, porque o gosto é enjoativo. Mas eu tô vendo que... Eu tô vendo eu chegar na farmácia e falar... Não quero você, não, fia. Quero o boy aí. Deixa banar. O que que tem? Não tem problema nenhum, não. Olha, gente, tô até com o bigodinho suado, olha aí. Vê se... Ô, louco. Deus me livre. Gente, eu não sei o que que a moça ficou pensando na minha pessoa, porque eu gritei. Eu soltei um ai, que eu acho que deu pra ouvir no quarteirão e foi feio. Foi feio. Mas pra quem nunca tomou uma B12, vai achar que foi frescura. Pra quem já tomou uma B12, aquele líquido vermelho, grosso, sabe o quanto dói. Gente, tem que aplicar bem devagar, hein? Pelo amor de Deus. Qual que eu desmaio? Olha aí, a pessoa 1,80m caindo. Não sei, não. Ficou até mal estacionado o carro. De tensa que eu tô. Ah, não. Hoje a gente tem... Olha aí. Vocês vão fazer a B12 em alguém? Aplica bem. Aplica bem. Não aplica rapidão, não. Que a pessoa falta morrer, pelo amor de Deus. Parece frescura, mas... Nossa, é muito doloroso. É sério, gente. Nossa, doeu demais da conta. Senti falta do boy. Nossa. Aquela moça pega eu nunca mais, mas nem no laço. Aplica bem. Isso não. Seis que 500our. Você veio deu. Mar cargo de равas. Boa. Consegu kiedy aguardo a апan Thirty馬a De announced-